Aplausos Aplausos Eu sou muito crente E há oito anos atrás Deus mostrou-me a minha vida A minha vida com o meu filho E o pequenino que nasceu de 25 semanas Encontra tudo e conta todos É maravilhoso Aplausos 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 Sem perguntar a Deus Se me ajuda no meu caminho Ele ajuda-me todos os dias Mas há algo que nós temos que nos lembrar Sempre A força do amor Vale tudo Sem amor Nós não conseguimos Nada E devemos dizer àqueles que amamos Que os amamos todos os dias Porque eu sou uma luz da nossa vida Sem eles que os contínuos E esta noite aqui em Braco Tive mais uma vez A prova De que o amor Vale a pena Se não fosse isso Vocês não estariam aqui Muito obrigada por terem vindo Muito obrigada por terem vindo Muito obrigada por vindo ouvir cantar em português Muito obrigada Obrigada por terem vindo ouvir cantar em português Aplausos Aplausos Que eu sei Que a vida tem praça Que tudo aconteça Sei o que a gente passa Eu sei Eu sei Que o tempo não há O tempo é coisa rara E a gente só vai Quando eu já passou Não sei Não sei Se andei no prédio Mas sei Que algum sorriso Eu comprimi Vou pedir ao tempo Que me dê mais tempo Para olhar Para ti E hoje Não serei distante Eu vou estar aqui Obrigada Olha Cantem a saudade Da minha cidade E até bom país Cantem Andei e andei pelo mundo fora E não vi a hora De volta é para ti Não sei Sentei do braço e do meio Não sei Que algo com sorriso eu perdi Eu vou pedir ao tempo Que me tem mais tempo para olhar E agora em diante Não sei distante Eu vou estar aqui Que algo com sorriso eu perdi Mas sei que algo com sorriso eu perdi Ou pedido Que me dê mais tempo E agora Não serei Mas sei que algo com sorriso eu perdi Mas sei que algo com sorriso eu perdi Eu perdi Mas sei que algo com sorriso eu perdi Obrigado Obrigado